Agora, o que que vem? Annie Lotherman. Agora, vamos no sertanejo? Quem aí gosta de sertanejo? Diogo gosta de sertanejo, né? Vambora. Vamos pro sertanejo e a primeira pista... Esse é o meu medo. É uma música instrumental, é a música no instrumento, vai. Ela vai com entusiasmo, porque ela acha que a pista... Vambora. Brincadeira, o Diego ali era rápido, meu. Foram duas notas. Agora ficou só, ai que dó, ai que dó. Ô, louco! Onze anos de história, sete discos, cinco DVDs. A galera tá de pé. Porque em 2012, a consagração de Taemi e Tiago. Eles são sócios antigos também aqui, ó. Eita! Muito tempo, hein? Foi se aventurar, eu adorar ficou só. Ai, dó, ai que dó, eu tô aqui festando e você não é pior. Presidente, prudente e juiz. Cara, gaúcho. Vanda junto pra gente, vai! Ai, que dó, eu tô aqui, eu tive um medo, eu tô chamando. Não, 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 não. Não, 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 não. Você se lembra quando me pediu pra ir embora? Dizendo que só queria fundir a vida agora. Que cansou de namorar? Que o negócio era festa? Com o telefone na mão, eu passava de fora. Ficava pensando que fala quando chegasse a hora. Que você fosse ligar, me pedindo pra voltar. Só que isso aconteceu depois que viu que me perdeu. E aí? E de lá não vai ajudar. Dizendo que se arrependeu e viu que seu amor sou eu. Porque eu não vou, eu quero ouvir mais. E aí, galera? Foi se aventurar, eu adorar ficou só. Ai, dó, ai, dó, eu tô aqui festando e você não é pior. Ai, dó, ai, dó, eu tô aqui festando e 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 eu tô aqui E o negócio era festa Telefone na mão Eu passava horas Ficava pensando o que fala Quando chegasse a hora Que você fosse ligar Me pedindo pra voltar Só que isso aconteceu Depois que viu que me perdeu E de nada vai adiantar Dizer que se arrependeu Que viu que seu amor sou eu Porque eu não vou te perdoar Pois se aventurar é agora que eu sou Ai que dó, ai que dó Eu tô aqui pensando em você na pior Ai que dó, ai que dó Se hoje vive chorando lembrando de nós Ai que dó Ai que dó Pois se aventurar é agora que eu sou Ai que dó Ai que dó Eu tô aqui pensando em você na pior Ai que dó Ai que dó Se hoje vive chorando lembrando de nós Ai que dó Ai que dó O que eu quero ver você Quem gostou faz barulho Taeme Tiago A gloriosa Taeme Mãe da Liz, da Ivy Casada com o Santo Fábio Elias Tchau 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 Obrigado.